Olá pessoal, meu nome é Jader, sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas e fui uma das primeiras pessoas a utilizar o monográfico. Bom, logo de início, como todos, tive muita dificuldade para entender o que era para fazer ali. Mas depois que eu peguei o jeito, foi super fácil. Eu achava, nossa, eu vou ter que ficar vendo esse monte de vídeos o tempo todo, praticamente durante um ano que eu tenho que fazer o projeto e o TCC mesmo. Aí eu falei, não, não, não vou fazer. Aí o Douglas foi lá e me encorajou e falou que eu só tinha que ver os primeiros. Depois eu ia poder pegar o jeito e ia continuar sozinho. Depois eu percebi que muitos dos meus colegas não queriam ver e comecei a ajudar eles a... No que eu podia. Com o monográfico, a gente tinha um orientador praticamente 24 horas por dia ali com a gente o tempo todo, na hora que precisasse, podia tirar dúvidas com atendimento online. Depois o Douglas criou o grupo no WhatsApp, aí ficou mais fácil ainda. Com isso, eu consegui entregar dois capítulos por semana, que eu fazia praticamente numa tarde. Uma tarde, dois capítulos, praticamente quatro folhas. Graças ao monográfico e ao Douglas também, é claro. Tirei nove no meu TCC e fiquei muito feliz. E espero que vocês consigam atingir a meta que todos estão desejando, que é o dez. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.